As leis do Brasil dizem que a prisão deve ser a última resposta do Estado para as pessoas que cometeram infração. Essas leis incentivam soluções alternativas sempre que possível, e uma dessas respostas é a monitoração eletrônica de pessoas. O uso ideal da monitoração permite que pessoas fiquem fora das prisões em várias situações, sem comprometer a segurança pública. Dessa forma, elas podem manter convívio social e atividades compatíveis com a restrição judicial, o que inclui trabalhar, estudar e receber assistências sociais e de saúde. O uso da monitoração teve importante crescimento na última década. No entanto, a falta de regras únicas dificultava respostas do poder público adequadas a cada situação. É nesse contexto que o Conselho Nacional de Justiça consolidou regras com os avanços dos últimos 10 anos. O objetivo é melhorar a interação entre o Poder Judiciário e as centrais de monitoração do Poder Executivo. Essas regras uniformizam entendimentos sobre o uso da monitoração, criam parâmetros para sua prescrição e protocolos para o tratamento de incidentes. Além disso, o trabalho de varas e de cartórios fica mais simples e organizado, resultando em economia de recursos. E não para por aí, o Conselho Nacional de Justiça e o Departamento Penitenciário Nacional estão trabalhando juntos para qualificar o uso da monitoração no país. Esse trabalho inclui pesquisas inéditas sobre a monitoração eletrônica a partir de uma visão coletiva, contribuindo para a evolução permanente da política. Essas ações fazem parte do programa Fazendo Justiça, que tem ainda como parceiro o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Para saber mais, acesse o link na tela. E aí E aí E aí